Bom, então pessoal, hoje eu vou falar sobre o filme 31 do Rob Zumbi, que eu falei brevemente quando eu fiz um vídeo falando dos filmes do Rob Zumbi que eu gosto e tal, e eu quero especificar mais ele assim, porque ele tava passando esses dias na TV, sendo que eu nunca tinha visto ele passando na TV, e eu achei bem interessante fazer um vídeo falando sobre ele, já que eu gosto tanto dos filmes do Rob Zumbi, né? Então, vamos retomar um pouquinho do que eu já tinha falado no outro vídeo, que o filme 31 é como se fosse um jogo bem clichê, que sempre tem um filme assim, que as pessoas vão lá meio que pra morrer, e daí fica aquela situação das pessoas apostando dinheiro pra ver, são milionários que apostam milhões, pra ver quem é que vai vencer, quem é que não vai, só que nunca sobrevive ninguém. E então, tinha esse grupo de pessoas, 5 pessoas caminhando, em plenos anos 70, e eles meio que param num parque, numa coisinha assim na rua, e entram nesse jogo sem saber que estão entrando, e daí começam umas apostas e começa a aparecer gente, daí tem um anão judeu, nazista, umas coisas meio loucas assim, e ficam tentando matar as pessoas, e daí quem é fã sabe, começa a aparecer os personagens, e tu vê, nossa, é sempre o mesmo elenco, é uma coisa incrível, assim, sempre o mesmo elenco, não tem que tirar nem pôr, um filme que o outro, algum não participa, mas sempre é o mesmo. Então, assim, começa a aparecer, tem aquele super famoso da Laranja Mecânica, e ele é o principal mandante lá, ele é dono do jogo 31. Então, começa, assim, a acontecer as mortes e tal, e quem vai sobrevivendo, vai sobrevivendo. Tem uma hora, assim, que eles estão tão cansados, que eles sentam e começam a tocar California Dream, num rádio, como se fosse, assim, um estádio, e fica tocando, assim, tipo, assim, assim, o Rob Zumba, ele trabalha com um corte de custos, assim, porque é sempre o mesmo elenco, que eu acho que são amigos dele, porque é sempre o mesmo, e ele economiza muito em tudo, assim, tanto como cenário, tudo, tudo mesmo. Ele faz histórias simples, e ele economiza muito, tanto que ele não tem muita verba pra fazer filmes muito produzidos, e por isso que falam que os filmes dele são horríveis, mas eu acho demais, porque ele sempre traz a temática, anos 70, e sempre bota músicas maravilhosas, então, começa a tocar California Dream, e a pessoa pensa, nossa, e daí, meio que pega naquela tensão que tá acontecendo e tal, e aí a pessoa fica meio, uau, e então, assim, isso aí me deixou completamente olhando o filme. Então, o que acontece mesmo, é que eles chamam o chefão lá, o poderosão que mata todo mundo no final, e aí que acontece, o cara não consegue matar a número 5, porque ela consegue fugir, que é a mulher do Rob Zumba, por coincidência, ela foge, e daí termina o horário, porque eles têm até tal hora pra concluir o jogo, né? Mas eu achei, assim, meio nada a ver, vou dar um spoilerzão, assim, porque, mais ou menos, porque no final eu achei, assim, que podia ser diferente. Foi meio previsível e ao mesmo tempo, não. Tem várias horas, assim, que tu pensa, bah, vai acontecer tal coisa. Não vai, vai, não vai. Mas no final, daí, é uma coisa que eu pensei que ia acontecer e meio que te deixar, que merda, sabe? Mas é um filme, assim, que eu indico, é muito legal. Ele segue um pouco a linha dos Rejeitados do Diabo, que ele tá fazendo agora o outro filme, a sequência, que é o da sequência da Casa dos Mil Corpos, mas eu gostei bastante. Então, fica a dica aí, 31. Tchau, tchau.